Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os óctuplos. Primeiramente é importante lembrar que óctuplos é a maior quantidade de crianças que podem ser mantidas em uma gestação humana. Esses casos são extremamente raros e documentados na literatura nós temos apenas dois. Esses dois casos surgiram em uma época mais ou menos recente e estão relacionados com a disseminação de métodos de inseminação em vitro. Bem, eu gostaria de aproveitar então para falar sobre um caso desses, um caso de uma moça, uma norte-americana chamada Nádia Suleiman. Então vamos passar aqui a ver o caso da Nádia. Bem, aqui nós temos a Nádia. A Nádia é uma moça norte-americana que sempre foi muito chegada nessa história de ter filhos, mas nunca quis se ligar a nenhum parceiro de forma definitiva. Então ela foi mãe solteira e já tinha feito vários procedimentos de inseminação em vitro, já tendo seis filhos como resultado dessas inseminações. Em 2009, entretanto, Nádia resolveu fazer mais uma inseminação. Ela foi, procurou uma clínica e fez essa inseminação e como resultado foi descoberto que ela tinha muitos bebês na sua barriga. O procedimento que se fazia na época, é importante lembrar, que eram inseminados muitos bebês para garantir o sucesso desse processo. Hoje em dia, são inseminados um a três bebês no máximo. Mas naquela época, isso em 2009, era possível se inseminar mais. Bem, então o médico descobriu que Nádia tinha vários bebês na sua barriga e sugeriu que ela fizesse um procedimento de eliminação seletiva, em que o médico ia escolher os embriões mais fortes e eliminar os mais fracos, garantindo o sucesso do processo. Nádia se negou e passou o resto da gravidez deitada na cama. Bem, parece que tudo deu certo, porque ela acabou tendo os oito bebês que ela estava gestando. Então, aqui estão as oito crianças, aqui na cama, a turminha dormindo na cama. Isso aqui é a cadeira de papinha das crianças. Isso aqui não é uma festa infantil, é o café da manhã dos bebês. Ela não tem carrinho de bebê, tem ônibus de bebê. Aqui está a criançada toda no parque aproveitando e aqui passeando no supermercado. Aquela história de que a gente tem mania de levar uma criança no carrinho, a Nádia, na realidade, precisa, além dos carrinhos de compra, ela precisa de três carrinhos, pelo menos, para levar a criançada. Bem, o que acontece? Quando a Nádia ficou grávida, ela largou o trabalho dela e acabou tendo uma série de gente que ajudou. Então, vários voluntários passaram a ajudar a Nádia, firmas ajudaram, patrocinando os bebês, dando fralda, cuidando da educação dos meninos, dos remédios, etc. Então, a criançada está aí firme e forte, hoje já com em torno de 10 anos de idade. Bem, o caso da Nádia não é o primeiro caso, nem o único. Ainda nos Estados Unidos, uma mulher de origem nigeriana, cerca de 10 anos antes, ela teve também óctoplos, também como resultado de um processo de fecundação artificial. Se você olhar aqui essa foto, na realidade, você vai ver que nós temos sete e não oito crianças, porque uma delas morreu no momento do parto. Bem, no caso específico da Nádia, o caso de 2009, nós temos algumas coisas interessantes. Na realidade, nós temos gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Então, são vários gêmeos dizigóticos e alguns fetos, alguns embriões, na realidade, se dividiram durante o início da gestação, originando dois pares de monozigóticos. Aqui também é importante que nós reparemos o tamanho dessas crianças, o peso deles ao nascer. O mais gordinho deles aqui, ó, é o Isaia com 1,3 kg e o menorzinho é o Macaia aqui com 792 gramas. Então, crianças bem pequenas, né, com peso de prematuros. Bem, o caso da Nádia é uma exceção. O que acontece, na imensa maioria dos casos, é a perda desses bebês quando a gestação é de muitos, muitos embriões. Isso ocorre porque, imagine aqui, ó, a idade, aqui nós temos a idade gestacional de um parto simples, 38,6 semanas, e o peso médio no momento ao nascer, 3,3 kg. Se a gente está tratando de gêmeos, nós caímos de 38,6 para 35 semanas. E o peso cai de 3,3 kg para 2,3 kg. Se você tem 2 de 2,3 kg, dá 4,6 kg. Então, isso representa uma complicação para a mãe. Mas, para o bebê, não ocorre um processo de, é, não ocorre um processo de igualar o peso de um parto simples, tá vendo? De um bebê de parto simples. Então, o bebê perde com isso e, obviamente, a mãe perde também. A mesma coisa a gente pode dizer de trigêmeos, olha aqui, nós saímos de 38 para 35, depois para 32 semanas, e caímos para 1,6 kg. Ou seja, a mãe, ao invés de levar um bebê de 3,3 kg, vai estar levando 3 bebês que, no total, vão somar 4,8 kg. Para a mãe, isso é uma complicação. E os bebês, ainda assim, não vão conseguir se igualar nem ao peso de gêmeos, nem ao peso de gestações simples. Por último, nós temos aqui quádruplos. Nós caímos de 38,6 para 30 semanas, ou seja, há uma diminuição de dois meses na idade gestacional média. E o peso cai de 1,6 kg para 1,3 kg. No caso da Nádia, como vocês viram anteriormente, ela acabou, a história se deu bem, ela conseguiu manter os meninos vivos, porque, apesar de a gente estar falando de um parto de óctoplos, eles nasceram razoavelmente grandes, razoavelmente pesados, não é? Você tem um bebê lá, inclusive, de 1,3 kg. É um parto de óctoplos com o peso de um parto de quádruplos. Bem, então, essa história de gêmeos, ela é uma história que, em teoria, é muito interessante, muito bonita, muitas meninas querem ter, mas representa um ônus, muitas vezes pesado, para a mãe que está gestando. E para os bebês que estão em gestação, também. Então, não é incomum a perda de um ou mais bebês durante a gestação de gêmeos. A mãe tem que tomar cuidados extremos para evitar que isso aconteça, e para evitar, obviamente, de colocar sua própria vida em risco. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!